Agora acabou tudo, né? Mas é assim, ó. É porque muda as coisas, né, vô? A gente tem que evoluir, pô. Eu tenho uma certa idade e não posso ir mais pra cá. Não, mas ó. A gente tá evoluindo também. Oh, foi bom. Você me lembra em caçar. Oxi, Maria. O que que foi? Você me traz aquela espingarda aqui, calibro 20 aqui, que eu quero dar uma limpada nela. Não, não. Melhor você não mexer com aquilo não, rapaz. Aquilo lá, você prega fogo aí em alguém aí, ó. Tá enrolado depois. Não, não. Não, não. Não vai mexer com a calibrinha 20, não, meu. Gente, isso daí é quando ele era mais novo. E de vez em quando dá uns rebotes. E ele lembra aí... Nossa, tem duas espingardas aqui, meu. Nossa, tem duas espingardas aqui. Uma é de chumbo. De chumbo de si, de tira, né? De chumbinho, né? É, na pressão, isso. Essa daí a gente tem. A de chumbinho da pressão. Agora essa espingarda 20 é uma coisa quando ele caçava. Essa espingarda aqui é a calibro 20. Calimbre 20? Rapaz do céu. E eu vou falar pra você, você sabe limpar aquilo? Não, você sabe. Você sabe limpar? É, sai de mim, sou. Eu sou acostumado com aquilo lá. Nós vamos vir fazer uns cartuchos aqui, então. Ah? Vai vir fazer cartuchos. Vem aí, me ajuda. Vovô. Traz aí pra ela. Olha aqui. Quando eu era pequeno, eu era bem pequeno. Eu devia ter uns seis anos de idade. Eu lembro que nós sentava lá no fundo, lá, pra fazer cartucho. Você fazia um monte de cartucho aí. Enchia de pólvora lá. Você lembra dessas coisas? Não. Cara, vocês não tem noção desse véio aqui, bem. Era engraçado de ver as coisas. Traz ela aí pra me limpar, é. Tem que limpar, engraxar. Senão começa a enferrujar tudo, que nem estraga tudo. Vai ver se não tá tudo enferrujado, já. É. Não pode. Não pode. As molas que tem lá, tudo, tem que ser sempre limpa. Amém.